E perto da meia noite, ouviu-se um clamor, dizendo, aí vem o esposo. Essa carne aqui, eu tenho data de validade, mas depois que essa carne tombar, seu fôlego sair, será que você está preparado para encarar a realidade? A realidade é essa, Jesus vai levar somente aquele que está ao teu nome, escrito no meu capítulo. Tem que ler bate palme da glória, bate palme da glória para Jesus, o evangelho de Cristo é índio por todo mundo. Vou pegar o evangelho, sou lá de Mato Grosso, cheguei na quarta-feira, a primeira vez na Praça da Sé, anunciando o evangelho de Cristo. A primeira vista, a gente sente a pressão, o medo, mas a palavra do Senhor fala dos medrosos, não vai entrar no reino dos céus. Para que eu vou se envergonhar do evangelho de Cristo? Para que eu vou ter vergonha? Aquele que se envergonhar diante dos homens, eu envergonharei dentro do meu pai. Ei, eu quero a minha salvação, eu quero a salvação de vocês também. Então é necessário, o homem sai da vaidade, a mulher sai da vaidade, sai da idolatria, sai da fofia, sai das facções, que é a obra da carne. Ei, meu irmão, minha irmã, se arrependem quanto é tempo que é chegado o reino dos céus. O evangelho está bem em expedição, sinais está se cumprindo, aleluia para Jesus, tudo está se cumprindo antecedendo a vida de Jesus. O filho do homem vai voltar, queira você ou não queira. Se você crer, será salvo. Crer, não somente, só você crer, mas tem que obedecer a palavra. Não adianta conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse e não obedecer. Adiantaria alguma coisa? Não. Você crer, aleluia, até o diabo crer. Crer que estremece, só não obedece. O que adianta? Crer. Ah, eu creio que Jesus morreu na cruz, mas será que está no caminho estreito? Largo a espaçosa é a porta que te leva, largo a espaçosa é o caminho que te leva à perdição. Aleluia, meu Deus. E muitos santos que estão indo para o inferno de passos largos. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, entra no caminho estreito que é chegado ao reino do céu. Entra pela porta, entra pela porta. Aleluia, meu Deus. Porque os quais não vão entrar naquele grande dia, aquele que não obedeceu a vontade de Deus. Não largou a pornografia, não largou a inimizade, não largou a corte, não largou a idolatria, adorou a imagem. Ah, mas eu não adoro, eu só venero. Ei, é idolatria não fazer para quem mais semelhança do que está no céu, do que está na terra, nem debaixo da terra. Por isso é abomináveis aos olhos do Senhor. Ei, é abomináveis. Então os abomináveis não entram no reino do céu, não vai entrar. Lá não entram essas coisas. As coisas dessa carne não entram. Somente aqueles que buscam as coisas do alto. Bate palme da glória. Amém. 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 Amém.